Bom dia, pessoal! Desculpa a demora! Estamos aqui de volta, estamos aqui com essa energia maravilhosa. Estamos começando mais um programa Wagner Dorin, uma energia maravilhosa. Eu tenho esperança e você? Eu tenho esperança que isso vai passar. Vamos iniciando essa energia maravilhosa com uma oração que Deus ilumine o nosso caminho, que dê novos horizontes à nossa vida, que dê nova paz, que dê novas alegrias, que dê a esperança de termos um mundo melhor. Pois nessa vida não levamos nada. Tudo que temos aqui é emprestado. Mas não devemos ficar tristes, não temos tristeza, pois essa tristeza acontece na vida de qualquer pessoa. Não tenha tristeza, tenha alegria. Essa alegria que muitos de vocês trazem dentro do seu coração. O seu coração traz uma energia muito maravilhosa. Traz uma esperança de ter um mundo melhor, de ter uma alegria melhor. Eu estou olhando aqui porque agora há pouco eu liguei as redes. Tinha ficado sem som, mas eu acho que agora está normal. Vocês podem me responder, tá bom? Eu não estou aqui também vendo como é que está aqui na rede. Mas, vamos lá, vamos iniciar. Iniciando essa alegria de muita paz, de muita esperança, pedindo a Deus, ao nosso Criador, que traga muita alegria, que traga muita paz dentro do coração de cada um de vocês. Trazendo, nesse momento, aquela sensação de você estar dentro de casa, a sensação de você estar junto das pessoas. Gente, vamos ajudar as pessoas, aquelas que não têm condições. Vamos ajudar como? Você está dentro da sua casa. Mas você pode, como ontem foi falado, né? Você pode ligar para um amigo que está precisando, uma amiga, e falar, ó, você tem algum amigo aí? Porque o pouco que você tem, você pode ajudar. Se você tem três sacos de arroz, pode doar um arroz. Você pode doar alguma coisa. Doe o melhor de você. Doe e simplesmente esqueça que você doou. Pois a caridade sai dentro do seu coração. Quando você ajuda uma pessoa, você está ajudando. Isso é bom para o seu coração. Isso é bom para você. É bom para todos nós. Todos nós somos guerreiros. A minha casa, tua casa. Não devemos achar que não teremos amanhã. Sempre vamos ter o amanhã. Vamos preparar hoje o nosso amanhã. Pois nós, hoje, somos a raiz. E essa raiz que nós estamos cultivando, que somos nós, vai nos dar bom fruto amanhã. Hoje foi mostrado na nossa vida que as pessoas que têm indústrias, as pessoas que têm aviões, as pessoas que são donos de muitas coisas, e nós que somos trabalhadores, você que está procurando emprego, hoje foi mostrado, com esse vento forte que está passando, que nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo degrau. E eu falo para você que tem muita gente aí aprendendo a se amar, a se valorizar, e a valorizar o próximo. que muitos achavam que isso que está acontecendo hoje, esse vento forte, nunca iria acontecer. Mas ele está acontecendo para nos ensinar a ser uma família, para nos ensinar que nós somos uma nação unida. E nós podemos mudar o nosso mundo, que é dentro de nós, e podemos ajudar os outros a mudar o mundo dele. Através da nossa mão, através do nosso abraço. Hoje a gente não pode abraçar, tem que ficar até um metro, um metro e meio, mas você pode falar, se sinta abraçado por mim, eu amo, se sintam todos vocês abraçados por mim. Eu amo cada um de vocês. Eu amo o ser humano, eu amo os animais. Em primeiro lugar, para me amar, eu tive que cuidar da minha raiz, e aprender a amar a minha raiz, para fazer o quê? Um tronco forte, esse tronco forte, para mim, soltava os frutos. Vamos pedir, nesses sonhos que nós temos, que esse nosso país, ele mude. Eu acredito no amanhã. Eu acredito que tudo isso vai passar. Eu estava no metrô, na época eu trabalhava na minha outra rádio, e eu ouvi duas senhorinhas falando, e uma estava contando a história para a outra, sabe, tinha um sábio e um cara milionário conversando. Aí o milionário falava, eu tenho indústria, ele falava, vai passar, eu tenho aviões, eu tenho iate, tenho navio, isso vai passar. Mas eu estou com uma doença gravíssima, e não tem cura. Aí o sábio falou, isso vai passar. quer dizer, que hoje em dia, mostrou que não importa se você é pobre, se você é grátis média, se você é rico, se você é milionário, todos nós estamos do mesmo degrau. E podemos vencer junto, e subimos os degraus juntos. Podemos ajudar da melhor forma. Olha, eu vi várias histórias que as pessoas pegam, estão colocando 20 pessoas dentro da casa, 15 pessoas dentro da casa, mas assim, os cômodos são pequenos, colocando 10 em um, 10 em outro, mas se ajudando, sabe, se ajudando da melhor forma. Gente, em muitas épocas, épocas antigas, que tinha época de pragas, da época de benzedeiras, da época de risador, de farmácias, qual era o remédio melhor? Água e sabão. Lava tudo, sua mão, bota, cuidado, você toma banho, higiene. Então, hoje, está sendo lembrado antigamente, que tudo tinha que lavar as mãos, tudo tinha que ter cuidado, nem tudo que você pega, você põe na boca, nem tudo. Então, isso vem ensinando a gente a voltar ao nosso passado e voltar às nossas raízes, quando, na época da pedra, não tinha dinheiro, eles não sabiam nem como era a roda, tudo foi inventado, e quem inventou isso tudo que estamos passando, fomos nós. São as pessoas, são pessoas que, hoje, eles também procuram a cura, eles também procuram ajudar da melhor forma, mas temos que lembrar que nós podemos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ajudar nosso pai, ajudar nossa mãe, nossos filhos, ajudar nossos parentes, aquele parente que mora no interior, que tem um pouquinho menos do que você, mas você tem condições de tentar mandar para ele algum dinheiro para ajudar aquele amigo, que você sabe que está passando uma necessidade, eu vou dar uma ligadinha, ver se eu posso ajudar ele, olha, eu tenho 100 reais guardado, mas eu acho que eu posso te arrumar 20, então, gente, vamos começar a ajudar da melhor forma, vamos começar, isso também é para mostrar a vocês que vocês têm que começar a poupar, mas eu não tenho condição de tirar nada, tira 10 reais, e fala, eu vou fazer uma poupança, para quando uma outra hora acontecer, eu vou ter um dinheiro, mas veja bem, se você se apertar, não tira aqueles 10 reais, você vai vendo que fica todo mês, 10 reais, esse mês sobrou um pouquinho mais, eu fiz um bico, fiz uma hora extra, vou guardar 20, então, todos nós temos que pensar no dia de amanhã, chega de ter um dinheirinho a mais, aí eu vou trocar televisão, vou trocar não sei o que, está funcionando, gente, está dando resultado, então, o time que está vencendo não se mexe, isso tudo, é para mim saber que o meu amanhã vai ser diferente, e o seu amanhã também, tudo depende de você, vou iniciar agora, estou falando demais hoje, com a oração de Santa Sara, Santa Sara, pela força das águas, Santa Sara, com os seus mistérios, possa estar sempre ao meu lado, pela força da natureza, nós, filho dos ventos, das estrelas, da lua cheia, pedimos à Senhora, que esteja sempre ao nosso lado, pela figa, pela estrela de cinco pontas, pelos cristais, que há de brilhar, sempre em nossas vidas, e que os inimigos nunca nos enxerguem, como a noite escura, sem estrelas e sem luar, Tisara, que quer dizer a casa, é o descanso do dia a dia, Tisara, é a nossa tenda, Santa Sara me abençoe, Santa Sara me acompanhe, Santa Sara ilumine minha Tisara, para que todos que batam a minha porta, eu tenha sempre uma palavra de amor, e de carinho, Santa Sara, que eu nunca seja uma pessoa orgulhosa, que eu seja sempre a mesma pessoa humilde, todos nós temos que ter a humildade, de querer acreditar, que nós podemos fazer um mundo melhor, que nós podemos acreditar, que nessa vida, não levamos nada, que nessa vida, só levamos o que? As alegrias que temos, quais as alegrias que temos? Temos nossos filhos, temos nosso pai, nossa mãe, temos a felicidade, de estarmos todos juntos, juntos, nessa vida, significa muita paz, muito amor, eu trouxe hoje, a bola de cristal, não a que tem no Galáctica, trouxe os baralhos, trouxe muita alegria, para mim, pois eu gosto bastante, de trabalhar, com essa energia, trabalhar, com a energia de muita paz, de muito amor, trazendo a cada um de vocês, uma palavra, de fé, uma palavra, que isso amanhã vai passar, tudo passa, gente, tudo passa, nossa vida passa, ontem, eu estava com 51 anos, agora dia 31 de março, eu vou estar com 52, quer dizer, o que passou lá atrás, são minhas raízes, que eu plantei, e vou colher agora, com meus 52 anos, que vai dar sete, a minha espiritualidade, hoje eu tive vontade, de colocar meu lenço dourado, porque o dourado, me faz lembrar, da prosperidade, a prosperidade, que cada um de vocês, que tem que vibrar, na mesma vibração, chega, gente, de ficar dentro da sua casa, vendo notícias, que vão te deixar, para baixo, notícias, que vão te deixar, nervoso, nervosa, assista uma vez no dia, mas não passe o dia, em frente à televisão, assistindo a essas coisas, que vão deixar você, para baixo, que vão deixar você, neurótico, veja bem, hoje, o que que os magos negros, a energia da escuridão, os seres, estão querendo, estão querendo, que você, simplesmente, se distraia, para eles, entrar, e começar a atrapalhar, a sua vida, os obsessores, entendeu? Então, você vê que eu falei, os cachorros começaram a latir aqui, e a mostrar que nessa casa, tem luz, nessa casa, os meus animais enxergam hoje, como eu enxergo, como vocês enxergam, como vocês podem ter fé. Hoje, eu acredito, que nós podemos fazer, um mundo melhor, pois tudo está em suas mãos, somos todos iguais, hoje, você pode, não desista do seu sonho, de ter uma casa, de ter uma fazenda, de ter seu comércio, de ter um bom emprego, não desista de entregar currículos, não desista de trabalhar, não ache, que amanhã, vai piorar, não, amanhã vai ser melhor, porque eu estou melhor, eu vou poder ajudar, o próximo, vou poder me ajudar, a partir da hora que você se ajuda, isso tudo vai passar. Vamos ver a carta de mensagens, para hoje, a primeira carta já virou sozinha, isso tudo, para nós, é um renascimento, a carta das crianças, isso é um renascimento, 1, vocês são guerreiro, 3, vocês têm sorte, 4, gente, esse ano é o ano 4, gente, olha, aqui, vocês são os reis, a rainha, sejam a energia, qual é a próxima carta, que vira para nós, isso vai passar rápido, é o cavaleiro, basta você ter amor, quem tem a canja Miguel, quem tem São Jorge, Ogum, e tem o guardião, sabe que isso é uma coisa que nós tínhamos que passar, para alguma coisa aprender, aprender a respeitar a nossa família, aprender a se unir, a poder conversar, eu vi muitas reportagens falando de jogo de tabuleiro, jogo de, porque o pessoal começa a inventar jogo de palitinho, que muita gente jogava palitinho e tal, joga em cima da mesa e tal, tem muita gente aí jogando, dentro da casa de vocês, gente, uma dica aí, não precisa usar a máscara, tem muita gente, eu vi muitas reportagens perguntando se precisa usar a máscara dentro, aí um doutor, falou que não, mas isso, eu escutei, mas tudo pode ser pesquisado, eu pesquisei, vi em alguns lugares, falei dentro de casa não, lógico, aqui na minha casa tem eu, a Karen, os três cachorros, lá no Galáctico, eu estou com três cachorros, três gatos, vou uma vez no dia, dou comida, dou água, limpo as necessidades, e volto para casa, porque eu tenho que cuidar dos meus animais, fui eu que escolhi eles, e eles me escolheram como dono, e eu escolhi eles como meus filhos, não, nada é por acaso, veja os sinais que a vida está te dando, veja que muitas vezes na vida, tudo depende de você, tudo depende daquela frequência, porque o que não está na sua frequência, isso vai sair, gente, isso vai passar, isso é uma alegria, que nós temos, próxima carta, deixa eu embaralhar, gente, o navio, as mudanças, as novidades, né, o três, gente, nós somos um país de muita sorte, olha, você vê, quantas coisas aí, quantas pessoas, um ajudando o outro, o meu amanhã, vai ser maravilhoso, porque eu, estou aqui na TV Galáctica, todos os dias, todas as horas, passando para vocês informações, passando para vocês, expansão da consciência, ufologia, espiritualidade, hoje eu vou estar aqui com vocês, vou até falar, às 15 horas, vou estar com uma terapeuta, deixa eu ver aqui, se eu pego aqui, e passo para vocês, a Agnes Rosa, gente, tem até o tema aqui do programa, que vai ser uma maravilha, é o seu campo vibracional, celular, que determina de você, tem saúde, ou se a doença, vai se manifestar, olha só, gente, eu vou estar aqui com a Agnes Rosa, às 15 horas, com esse tema maravilhoso, ela é uma pessoa assim, gente, que vocês não imaginam, o conhecimento dela, o conhecimento que ela trabalha, a energia que ela trabalha, a Agnes hoje, não perca, às 15 horas, aqui na TV Galáctica, no YouTube, às 15 horas, e às 16 horas, no Facebook, vamos agora, gente, vamos agora, a oração das portas abertas, vamos lá? Quando eu bater nas sete portas, todas elas se abrirão, porta da saúde, aonde Jesus passou, e a muito curou, porta da paz, aonde São Miguel Arcanjo rezou, porta da prosperidade, aonde os ciganos passaram, porta da caridade, aonde sete mil virgens ajoelharam, porta da humildade, aonde sete mil candelatos brilharam, porta da coragem, aonde sete mil leões rugiram, porta do amor, aonde todos os corações se encontram, e é assim, sete mil inimigos cairão, sete mil lanças se quebrarão, sete mil feitiços se desmancharão, e à minha volta, sete mil anjos cantarão louvores, e Deus e a Santa Sara, pela minha vitória, que assim seja, e assim será. Amém. Gente, vamos ver as cartas, como será o nosso amanhã. Nós temos a chave para mudar o nosso amanhã. Podemos sentir a energia da natureza, ver as mensagens que a natureza estão dando para nós, é o dois, a segunda chance que estão dando para a gente, haja com o coração, tenha amor, tenha ternura, esse amor que está dentro de vocês. Vejo que a vitória está longa, vocês todos têm a chave para mudar. essa energia que está emanando contra nós, esse vento que está passando, rugindo, mas que nós podemos fechar a janela para esse vento não entrar, pois nós temos a força de fechar a janela. feche a janela da sua casa interior para o mal não entrar, para a energia negativa não entrar. Feche a porta aonde se encontra o mal. Deus sabe bem o que faz. Deus sabe bem o que está mostrando para vocês. Está mostrando para vocês que vocês têm família. Está mostrando para vocês mais compaixão um pelo outro. Está mostrando para vocês que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais nessa vida. Somos todos iguais nessa vida. Nós podemos mudar o nosso amanhã. Eu sei que o meu amanhã vai ser maravilhoso. Por quê? Porque eu acredito em cada um de vocês. Venha aqui passar essa mensagem, essa energia, com a energia cigana, com a energia de muita paz, com a energia de muito amor, respondendo a cada um de vocês. Com muita paz, com muito amor e acreditando que nessa vida nós podemos mudar. Vou fazer um decreto agora, gente, para quebra de magias negras, feitiçarias, implantes e chips. Peço para que seja dissolvido, desintegrado, desativado, desmaterializado, integralmente, todo tipo de forma. e origem de trabalhos de magia negra, bruxaria, laços negros, amarrações espirituais, trabalhos de voodoo, trabalhos de qualquer segmento espirituais que não vibre na luz. Peço para que, se houverem algum tipo de chips, antenas, imprantes, peço para que sejam dissolvidos em todos os níveis, que todos esses trabalhos conhecidos ou desconhecidos, oculto dos ocultos, consciente ou inconsciente, disfarçados ou fugitivos, trabalhos desta vida e de todas as existências do trabalho em todos os níveis, de vida paralela e simultânea. Peço para que também sejam cortados todos os erros, vínculos e compaixão com esses trabalhos de suas origens e com os responsáveis por esse trabalho e que seja feito agora no amor da luz. Está feito, está feito, está feito. Assim é. E assim é, assim é. Eu agradeço a mais uma manhã que estive com vocês e peço para vocês, se tiver alguma pergunta, deixar no Instagram Wagner Dorin, terapeuta, Wagner com W, Dorin com M, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Ou se não, no WhatsApp, façam suas perguntas. 11-9-9-1-35-8-1-8-1. Uma pergunta por pessoa, tá bom? E não tenham pressa, eu vou estar respondendo no decorrer do dia, da noite, mas eu respondo. Mas manda em áudio e o nome completo, tá bom? E a data de nascimento. Obrigado, pessoal. Uma quarta-feira, uma sexta-feira maravilhosa, a gente fica perdido dentro de casa e até mais tarde, às 15 horas, com a Agnes. Tá bom, pessoal?